Cossuquinha! Ele vai der a Cossuquinha! Ele vai der a Cossuquinha! Vai Cossuquinha! Vamo! Vamo finalizar os caras! Cossuquinha! Cossuquinha no Darcy! A praia é sendo um céu! Cossuquinha! Cossuquinha no Darcy! Vai Cossuquinha nele Carlão! Aperta o barilho dele! Cossuquinha no Darcy! Mas ele vai treinar um jogador! Mais um jogador! Você quer os trabalhadores? Ei, deixa eu pedir na casa! Aperta! Nendera só! Faça isso はい! Éos o que Jesus Deus fez isso dos Bichos hijo! Ei,em,em,��! És isso! VIVA! VIVA! Ele subiu e ficou de pé. Desculpa, estou acabando. Eu subi em pé, Lu, ele ficou de pé. Aaaaaai! 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 Vai jogar! Vai jogar! Vou pegar ele, sim. O que eu falo pra ele? Falou, velho, os caras viste matando. O que, gente? Aaaaaai! 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 Aaaaaai!